Olá Brasil, hoje a gente tá aqui de novo. O que era pra eu falar? Mais um vídeo de Game of Thrones aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre a Torre da Alegria. O que aconteceu lá? Como? Por quê? Nas últimas semanas a HBO anunciou uma nova locação pra gravar Game of Thrones, chamada Castilho de Zafra, na Espanha. E é uma locação que quem leu os livros pode muito bem identificar como a Torre da Alegria, que foi um episódio anterior à série, bem anterior à série. Essa locação parece muito a Torre da Alegria dos livros, da descrição que George R. R. Martin faz nos livros. Como isso aconteceu há muito tempo antes do tempo atual dos livros e da série, o único jeito disso aparecer na série seria através de um flashback ou através de uma visão do Bran, porque ele tem a capacidade de ver o passado, presente, futuro, distante, na puta que pariu. Mas o que aconteceu nessa Torre da Alegria? A Torre da Alegria foi onde a Lyanna Stark pediu pro Ned fazer a tal promessa pra ele, que depois ele chegou da guerra com o Jon Snow, falando que era filho dele. Quando o Rhaegar Targaryen raptou a Lyanna, ele levou ela pra essa Torre da Alegria que fica em Dorne. E deixou três cavaleiros da Guarda Real lá, tomando conta dela. E no final da rebelião do Robert, quando eles já tinham derrotado praticamente todo mundo, já tinham matado o Rhaegar, tudo, o Ned levou os brothers dele pra resgatar a Lyanna lá naquele lugar, na puta que pariu. Eles andaram Westeros inteiro pra chegar. A gente já explicou isso tudo bem detalhado no vídeo que se chama Quem é a Mãe de Jon Snow, que está por aqui. Então vai lá ver esse vídeo se você ainda não viu e volta aqui pra gente terminar essa explicação. Uma utilidade pra essa cena poderia ser mostrar a maternidade e paternidade verdadeira do Jon Snow na próxima temporada. Se é que ele é filho da Lyanna mesmo. Se ele for, isso pode dizer, olha só, o Ned prometeu pra Lyanna que ele não ia contar pra ninguém que o Jon é filho dela, ia dizer que ele é o bastardo dele. É, porque por ele ser um Targaryen, ele corre muito risco de vida, né? Porque todos os Targaryen tinham morrido, então ele seria o herdeiro ao trono. Uma coisa que me faz desacreditar um pouco que essa locação seja a Torre da Alegria é porque o Jon Snow morreu. Pra que a gente ia fazer um flashback contando da vida dele se ele já foi pro saco? Então será que ele vai ressuscitar? Será que ele vai viver através, por meio de, do fantasma? E pra que esse flashback faria sentido na história agora? Eu acho que só faria sentido se for pra ele ressuscitar mesmo e pra comprovar que ele é o Azor Ahai que tem um vídeo que a gente falou do Azor Ahai também Também clica aqui Falaram que a gente é um universo compartilhado, né? É? É, que tem o vídeo meu, o vídeo seu e um monte de vídeos interligados Se ele morreu mesmo, qual o sentido de falar Ah, então, sabe aquele cara que morreu na temporada passada? A mãe dele era essa aqui. É, tipo, o Bran ia ficar sabendo disso e o que ele ia fazer com isso? Uma outra possibilidade pra essa locação seria o Rochedo do Casterly Porque pela descrição dos livros também teria um pouco a ver Mas eu também acho que mostrar o Rochedo do Casterly agora Que é o castelo dos Lannisters Pra que mostrar isso agora? O único que tá lá é o Kevin Que é o irmão do Tywin Que foi lá, deu uns... Na Cersei, falou merda, um monte de merda pra lá Ah, não vou ficar aqui não Vou embora pra Rochedo do Casterly Quando você quiser, você vai lá me chamar Tá, ele voltou pra lá Mas, tipo, pra que a gente ia pra lá? Pra ele ficar lá sozinho, dialogando com ninguém É que núcleo a gente ia pra lá? Porque a Cersei não vai voltar pra lá Quem que vai pra Rochedo do Casterly? Então não faz muito sentido essa locação ser Rochedo do Casterly também pra mim Talvez, só se eles mostrassem Rochedo do Casterly Mais um flashback da infância da Cersei e do Jaime Mas eu também não vejo por que fazer isso Só se for pra mostrar Olha, ele se pegando E aí a mãe deles morreu logo depois E não sei o que Eles já estão trilhando caminhos separados Assim, o Jaime tá meio longe A Cersei tá se fudendo lá E o Jaime nem tá sabendo Na série, né, pelo menos Então não sei se faria também sentido mostrar um flashback deles criança O motivo que teve um flashback na temporada passada Foi pra gente entender toda a raiva que a Cersei tinha da Marjorie Por que que ela tava fazendo isso com a Marjorie? Porque ela teve a profecia e tudo mais E não tinha outra forma da gente ficar sabendo dessa profecia Porque só ela sabe disso Então teria que ser um flashback Tanto que foi uma das primeiras vezes que usaram Foi a primeira vez que usaram um flashback na série, né E eles estavam meio relutantes a fazer isso no começo Eles tiveram que usar nessa Mas eles antes não queriam de jeito nenhum Então eu acho difícil eles voltarem a usar sempre Numa pista que pode indicar que seja a Torre da Alegria É que aqueles castings vazados Que o pessoal começou a especular Que tal perfil de autor poderia ser tal personagem Tinha um personagem com o perfil Legendary Fighter A Guerreiro Lendário A descrição combina muito com um personagem Que tava na Torre da Alegria Que é o Sir Arthur Dayne A Espada da Manhã E ele carrega uma espada de aço valiriano Que brilha E é um puto exemplo de cavaleiro De guarda-real, não sei o que Eu acho que encaixa muito bem E ele tava no dia da Torre da Alegria, né Então poderia ser que vá mostrar essa luta com o Sir Arthur Dayne Ah, não sei, eu tô muito descrente que vai ser a Torre da Alegria assim já Deus não morreu, gente Que que vai... Que... Resumindo, a gente também não sabe Se vai ser Roger do Castile Se vai ser a Torre da Alegria Então coloca aí nos comentários Se você acha que essa nova locação é a Torre da Alegria Não é É Roger do Castile Ou não é nada disso Mas tá aqui nossas especulações pra vocês também tirarem suas próprias conclusões E vai conhecer meu canal também Que lá tem mais coisas sobre Game of Thrones E tem de alguns outros assuntos nerds também E assina aqui o canal da Carol também E assina aqui E até o próximo vídeo de Game of Thrones Tchau Tchau